Vamos ver se alguém vai chegar bolado e pesado Como sempre a galera chega Hoje estaremos de volta E é isso aí galerinha Bora lá Bonitamente Deve ter gente aí já Ou não, deixa eu ver Vocês estão vendo minha tela Ah, sempre né mano Os caras são muito monstros Os caras chegam pesados Como sempre né Isso aí galerinha Agradeço quem já chegou já Que poder deixar um like maroto já Poder se manifestar aí Quem já chegou Bora lá Já vou abrir o esquema aqui Para o jogo E é isso aí Bora lá Bora pro login Inicial Isso aí galerinha Vamos chegando Sendo aquele salve maroto Salve Eduardo Beleza mano Seja bem vindo Galera Você vai compartilhar live Aqui no whatsapp Tá Dois polito Divulgar Na galerinha Que o jogo Tá bolado Pera aí Salve Tenente Seja bem vindo Obrigado pelo like Tamo junto Meu canal Daqui a pouco a galera Chega em peso Fechou E aí galera Será que a gente bate 900 inscritos Hoje Bota fé Deixa eu ver como é que tá aqui na tela Tá torto né Eu sempre vi que tá torto Esse bagulho aqui Vou ter que arrumar Essa jossa Mas tudo bem Tá Deixa eu só compartilhar Ele aqui primeiro Já arrumo isso aí Tá Eu tô vendo que tá torto Eu não quero o bagulho torto Não Eu quero o bagulho certinho Tá ligado Os PS4 Mundo dos games Que foi chegando aí galera Pode deixar aquele like maroto Já Salve E aí Bruno Beleza mano Seja bem vindo Deixando aquele like maroto Eu agradeço Tamo junto Peraí galerinha Tô compartilhando aqui bonitamente Todos os grupos Enfim Tá indo né Tá Antes disso Deixa eu só arrumar também Tá Rapidão Deixa eu só ver aqui Como é que tá no OBS Vocês vão ver na minha tela Nesse exato momento Merda Deixa vai Vamos assim mesmo Tá tranquilo Bora lá Peraí pra carregar Continuar Bora lá Tá com uma bandana monstro Aqui também hein galerinha Nossa tela pra mim Tá muito pra direita Salve Salve o William Beleza mano Deixa eu ver aqui Caramba Que foda que não dá pra arrumar mano Entendeu Peraí Peraí Não gosta Fica meu link Que vai direto pro YouTube Salve Atila Beleza Seja bem vindo Salve o William Salve isso aí galera Vamos chegando já naquele live Na live do Bônus Falei que o Bônus é da hora Bônus é parceiraço Do canal Muito tempo já Se você quer dar risada De piada sem graça É colar na live do Bônus Mano Pra dar aquela força marota pra dar aquela força marota pra nós Eu agradeço Beleza Bora bater 900 inscritos hoje hein mano Falta só 120 Só pra gente bater um K Ah demorou Bruno Pode pôr então mano Não teve nem ensino médio Isso que eu achei da hora Essa versão ela é legendada Então é muito louca Desviro o nome da Da live né Rider do Borel Isso aí galera Vamos chegando Pode deixar o like Quem não deixou o like Deixa o like maroto aí Bora lá Daqui a pouco a galera encosta Quem tem todas as armas Galera Tô com uma surpresa boa pra vocês Pra live de amanhã hein Uma surpresa boa mesmo mano A minha eu vou trazer um jogo Que vocês vão falar Como assim Como ele conseguiu esse jogo Mas eu vou deixar na surpresa Eu vou anunciar só amanhã no Instagram Quem quiser saber a live Que eu vou trazer amanhã Me segue no Instagram mano Jotamalfor93 Amanhã o jogo de amanhã É bolado velho O jogo de amanhã É sensacional velho O de amanhã O de amanhã Merece Sem maldade Só deixar na rádio off Que beleza O jogo de amanhã Eu tenho certeza Que vocês vão gostar Show de bola velho O clássico Dos clássicos Olha o Billy É um relógio ninja Muito confiado Olha o Billy Agora eu já tenho um canal No YouTube É sim Bruno Show de bola Você postou algum vídeo já mano Vou dar uma passada No seu canal Depois você dá uma olhada Pode pá É então Deixar na surpresa Amanhã Eu falo pra vocês Que é um jogo de amanhã É um jogo que Mano Cara Minha infância total Eu joguei Tá ligado Eu vou deixar na surpresa Pra vocês descobrirem Qual jogo que é Tá ligado Peraí Deixa eu ver Aqui Se é Galera que for chegando Eu vou deixando aquele like Maroto de início Já mano Eu agradeço Beleza Tamo junto Quero saber Como é que eu vou fazer Pra ir lá Deixa eu ver o mapa Aqui Peraí É Eu tenho que vir pra Hacar Caraca É então é direto É isso mesmo Ficou certo Pra cá Só tem uma Por enquanto Falar no clássico Tá feliz com a vitória Do Timão Com certeza Show de bola E aí Pedro E aí Pedro Gamer Beleza mano Seja bem vindo Deixa no like de início Tamo junto É nóis Agradeço Galera que não deixou O like galera Sinta o dedo no like Bora jogar live Com em alta Beleza Por favor Vai entrar por aqui Dá Acho que dá Na rua Caracaria O barulhinho O barulhinho dessa É muito feio Não é pra cá É pra lá Onde é que eu tô indo Salve Juan Beleza mano Seja bem vindo Pode deixar no like Eu agradeço Tamo junto Pera aí Pera aí Tô vindo pra cá Não tá certo Tava no sentido certo Pro outro lado Só tem uma por enquanto Jogão Esse é jogão né Bruninho Fala a verdade Esse aqui é Clássico dos clássicos Esse aqui é Bolada Por aqui Aqui Eu não lembro Pera aí É isso mesmo É isso mesmo Caramba mano É vou ter que dar uma volta Mas fechou Só pegar a direita Ali no final Beleza Vambora Isso aí galera Quem poder chegando Já deixando aquele like Bolado e pesado Aí quem perguntou Do clássico pra mim Tem um palmeirense Na audiência aí E aí Bruninho Como é que você tá Recuperou da cacetada Já de sábado Brunomain de fitness Mas é de academia Seu canal Ô Bruno Qual a fita Quero saber Onde tá a galera Galera tá Ah tá Até agora Tá ausente Tá ligado Daqui a pouco Eles encostam Pode spar Ali na frente É isso aí A gente pegando A gente pegando a esquerda Já dá pra chegar Tá ligado Tô socado de bala Da hora Isso aí galera Aqui poder chegando Já deixando aquele like maroto Poder me seguir no Instagram Divulgação do jogo de amanhã Vai ser do Instagram Só vamos Vai demorar dois meses Tem um São Paulino também Não tem mundial Os caras já pegam pesado Olha o soldadinho de chumbo Pois é Não vai arrumar nada Se você não achar pelo meu nome Bruno Mendes Ou Bruno Mendes Fitness Demorou Na portão da frente Tirando meu controle Do outro lado do muro Cadê Ah lá ó Ali ó Tá lá ó Pera aí Ele fica com a cabeça no meio Merda CJ Vai tirar daqui É aqui Não é Caralho Que controle Que controle Que controle Que controle Salve Felipendo Beleza mano Seja bem vindo Salve Stink É isso aí galera Vamos chegando Pula o muro Nossa Sou bem burro também Ah fechou Pega a bala Pera aí ô Filha da mãe Nossa É na cara Bora lá Eles estão querendo carregar A arma Já mais não dá pra carregar Tá ligado Tirar aqui também Né ó Apesar de tirar aqui Beleza Cadê esses imbecil Acabou pra vocês mano Entre na empilhadeira Vou sim Bruno Daqui a pouco Eu dou um pulo lá Beleza mano É nóis Tamo junto Pressione o garfo abaixo da caixa E empurre pra levar até a caixa Ah tá Qual que configura aqui o bagulho velho A gente tem que mexer nas configurações Fazer vídeo de MTA tipo roleplay Roleplay não sei não mano Deixa eu ver Não faço qualquer vídeo do canal Demorou mano Deve pegar dois caixos Salve Salve Gabriel Seja bem vindo mano Ajustar controles Configuração Não merda Não merda Controles do veículo Deixa eu ver aqui Esquerda Pra frente Olha pra frente Olha pra esquerda Pular viagem Rádio interior Pular música do usuário Missão secundária Lateral câmera Fade de mão Olha pra trás Vê com o mouse Olha pra esquerda Olha pra direita Especial Esquerda e direita Acelerador Direita Para frente Para baixo Joy 11 Olha pra trás Costa Joy 6 Próxima Ah é esse aqui Então peraí Deixa eu ver aqui Eu acho que é o de cima Que eu não tentei Quer ver Não é pior que não é mano Bluestack O que é Bluestack Sinio Seja bem vindo É nóis Bosta Mano Não dá pra pegar o bagulho Mano Merda Deixa eu ver aqui Abre pra frente Q E R T Y U I O T Opa O H é a buzina É É É Foda Mano Vixe é embaçado É complicado Ryder morreu Que bosta Matar esses arrombados Cadê eles? Matar eles na pancada Sair daqui agora Mó trampo É então, mas eu não sei o botão O botão Tem que ver a configuração do botão Vou voltar pra lá Iniciar a missão de novo Tá desligado Beleza, bora lá Suave, sinos E você, mano Só de boa Pegar essa parte da direita A gente já vai direto pra lá Pra Groove Street E esse Drift Calma Galera, novamente avisando Amanhã eu vou trazer um clássico pra live Eu vou deixar na surpresa, mano Quem quiser saber antecipadamente Eu vou postar no Instagram Então me segue no Instagram JataMalfe93 Tá aí embaixo Parte de baixo da tela aqui Me segue lá Divulgação das lives vai ser toda lá Beleza? Mas só agradeço, mano Cara, essa é da frente Esse caminhãozinha enche o saco Qual o modo que você está jogando? Modo História, mano Enquanto fazendo o modo História História principal É que eu não consegui achar o online ainda Tá ligado? Mas o modo Me disseram que o modo online do San Andreas Tá até hoje o bagulho funcionando Pensa que top É, não é aqui não Bora lá na casa do Rider de novo É que ele morreu Né? Impocante Porra, filho Você não pula esse muro Não se mata, hein? Bora lá iniciar a missão de novo A gente ramilando a missão Salve, Miguel Celeiro no Beleza, mano Seja bem-vindo, velho Galera, pode deixar um like de início Já agradeço, mano Vou pular esse bagulho aqui Que é? É vermelho agora, tá vendo? Na hora que for pegar Deixa eu prestar atenção Porque não Como fala Aqui mostra o Joy, né? Pelo menos mostra ele no botão E eu consigo ver qual que é, entendeu? Você acha que você pode Rolar essa van Sem matar os dois? Ei, Rider, vamos ir Oce e oce Oce e oce Vai pegar a inteira estadual E vai voltar Isso aí Na setinha pra cima Aqui é a câmera, né? Vem aqui, tá vendo? Bom, tá, vou tentar, então É que controle de veículos Não tá configurado ainda, entendeu? Essa missão é chata Tem que trocar tiro pros caras, velho Fazer o quê, né? Ah, é por cima Essa jossa Da frente, jocas Porra, meu Existe o quê? Ele é, ele é Ele é imorrível Ele não é nem imortal Ele é imorrível Bora lá Caralho, mano Caralho, mano Os caras Estão aí da frente Mas nem fudendo, velho Pelo amor de Deus Bora lá Ah, meu Que saco, velho Mano, o cu Ele é chato Ainda vamos nós ver o mapa de novo Aqui tem que pegar pra onde? Pegar pra direita, né? Aí a gente entra ali Aqui pra cá Sabe onde dá moto esportiva? Sei, mano Tô ligado Aqui eu conheço Caminhozinho aqui Eu conheço há muito tempo É essa mesmo Essa vãzinha aí, mano Do mal, tá ligado? É a vãzinha do mal É a direita, né? Peguei ou peguei errado? É Não, peguei errado É a esquerda Não é pra cá É a outra ali É essa aqui, ó Treino o caminho errado Salve, Dinho, Fly Beleza, mano? Seja bem-vindo, velho Poder deixar um like Se inscrever no canal de início Eu agradeço Tamo junto, velho Bora que bora Pera aí, pera aí, pera aí 26, sílios 2.6, mano Fiz recentemente Saco Vou fazer um suspense Pro jogo de amanhã, mano A ocasião A ocasião me permite Tá ligado? A ocasião me permite Fazer suspense, mano Pro jogo de amanhã É a geração 90 Pra lembrar, mano Quem até 95 Mais ou menos Pegou, tá ligado? A esquerda, caramba É um jogo que me marcou muito A dica que eu posso dar, galera É que é jogo de PS1 É a única dica que eu posso dar pra vocês Fora isso, esquece É a única dica que eu posso dar E vou dar Fora isso, eu não vou falar mais nada Sai pelo quadrado Tá branco igual a folha Quem tá branco? 26 Boa nuvem É só o novão, mano Tá branco igual a folha A senhora pilou o quadrado Não demorou, mano Ah, essa missão aqui Ela é opcional Olha, a principal Eu sei que as do OG É... É opcional, né? Pelo jeito A gente adora as missões De lowrider, cara Pô, as missões de lowrider É sensacional, mano Galera, se vocês puderem Compartilhar live No grupo de vocês aí, mano A galera nova que chegou agora Pra poder ajudar A divulgação do canal Agradeço, mano E quem me deixou o like Deixa o like aí pra fortalecer Bora jogar live com alta, mano Fechou? Só agradeço, velho Vai ser foda lá, hein Sangue baixo, velho Tô vendo que pode dar merda Sputnik, salve, Sputnik Beleza? Seja bem-vindo, mano Não, errou, mano Qual jogo que marcou sua infância? Ah, vários, mano Valeu, Sinus Tamo junto, velho É jogo de futebol, né? Vai, filho Sai Ryder morreu Não, então É de Play 1, mano É a única dica que eu posso dar Tá ligado? Vou fazer outra missão Vou fazer essa aqui É a única dica que eu posso dar Cara É o jogo de Play 1 E é um puta de um clássico, cara Marcou muita geração Tá ligado? Mas é a única dica Senão vocês vão matar E não vai ter graça Vou... Vou passar pra comer alguma coisa Senão não vai ter graça Mas é isso aí, galera Me segue lá no Instagram, mano Vou divulgar amanhã pelos stories, hein Amanhã pelos stories eu divulgo Eu quero ver geral comentando no canal, mano Quero ver geral comentando alguma coisa Resident 4 ainda não, Sinus Pequeno... Eu vou me ler Eu tava olhando no comentário O que eu já tava indo Vai, filho Desce logo, vai Cadê o bônus agora Pra vir o Kumafei Ah, o bônus é me chamar de animal Com certeza Aquela besta A besta do bônus É querer Zoar, tá ligado? Vou lá no BS agora Fazendo isso Deixa eu só É, vai lá direto Ah, não deu Vai dar um pulão com o carro Que merda Que merda, hein Não deu Animal Me respeite, fião Tá maluco? Que é... Tchug Lifestyle Vou sair na rod de trás aqui Já vamos lá no BS Fazer a missão secundária A missão secundária É, mas a gente não liga Bora lá O que a gente faz do Rider? Vamos ver Covarde fugitivo Já dei uma dica, mano É de PS1, véi Olha quem é Olha quem é É o peixe Isso aí, galerinha Vamos chegando Deixando aquele like maroto Quem for chegando aí, mano 16 likes Show de bola Cachorro safado Salve cachorro safado Beleza, mano? Pode deixar um like Se inscrever no canal Ajuda e se agradeço Mano, tamo junto Dá uma dica Bônus arrumou um casamento Salve Isaac, beleza, meu parça? Seja bem-vindo, véi Galera chegando aí Poder deixar um like Principalmente com a live No canal, mano Agradeço, véi Me segue no Instagram, galerinha Divulgação toda lá, hein Malfe, então Odeio de saí Demorou, Silvio Tamo junto, véi Obrigado Pequeno gamer Não, pequeno Revoltou? Qual a fita? Pequeno gamer Tá pistola, véi Revoltou de vez Bora lá Que manevão Essa fêmea Dá vontade de deixar as músicas, mano Mas é foda A live sobe, tá ligado? É uma bronca, véi Pela rua mesmo, filhão Peita a moda não Demorou, Silvio Obrigado pela presença, mano Tamo junto, véi Eu acho que vai ter trocação, galera Tudo bem Eu acho que terá trocação Dá pesada ainda por cima, tá ligado? Agora lá Chegamos Ô mofói A minha mulher quer ter um filho comigo E agora o que eu faço? Faço ou não? Ah, mano Vê suas condições financeiras, véi E se for o momento Se você quiser, véi Vá em frente, mano Agora se a gente tiver uma condição Sabe? Sei lá É muito pessoal, tá ligado? Olha os balas, velho E aí eu quero essa grana, compreende? Ei, f*** você, cabrão Vai se f***, cabrão O que? É as mexicanas Não, isso não é bom Antes que eu estar nessas mil horas por dentro do pátio Mano, eu vou ali arrumar um lanche pra Biggit Demorou, mano Eu cuido disso Olha lá, o Biggit foi aí, tá nóis Dá uma paulada na cabeça, maluco Vai ter que caçar ele agora? Sério? Ah, eu pego rapidinho Vamos lá Não, não, não Tô de gol, mano Ah, gordo, safado Não aguenta correr, né? Ah, ele vai correr pra gangue dele lá Ah, vixi Se eu fazer trocadinho com esses caras é f***, mano Vamos, CJ Ah, meu Bora, bora Ah, meu Sangue embaixo é fogo, mano Biggit não aguenta correr, não É, se você que corre Ó, foi, tem várias É, tem várias E aí, menino xixa Suave, menino xixa Conhecido como bicha Ah, o peixe, peixe morreu aqui, mano Mataram o peixe, mano Vamos lá, cara Agora o sangue tá cheio Nossa, eu tô sem arma Puta que pariu Eu tô é ferrado, mano Agora o que eu vou ter que fazer? Passar por cima daqueles trouxas ali, né? Pegar arma deles Cadê? Resultado Cadê a arma deles? Ah, é você Libera a arma dele que eu vou trocar Cara, eu tô todo fodido, esse cara é foda, mano, cara, tá osso fazer missão hoje, caramba, cara, eu tava todo lascado, tô na área dos caras, bora lá, bora lá, bora lá, brincando com a gente, salve brincando, beleza, mano, seja bem-vindo, pode deixar um like, se inscrever no canal é nós, tamo junto, velho, ah, o Coringão deu pau nos porcos, tá ligado, né, mano, como instala, então, mano, essa versão aqui eu peguei lá no YouTube, mano, aqui perto já, no moral, vamo lá, desce, a versão que eu peguei no YouTube, tá ligado, galera, quem puder me adicionar na PSN do Playstation aí tá aí, o Nightbot tá deixando, beleza, beleza, bora lá, vou cortar, cutscene, bora lá, com essa pistolinha velha eu não vou arrumar nada, né, mas enfim, bora lá, partiu buscar o menino, na casa dele, galera, quem puder compartilhar a live pra dar aquela força marota, mano, e divulgar o canal, eu agradeço, velho, será que hoje a gente bate 900? Bota fé, hein, bota fé que dá, bota fé que dá, galera, ai, caraca, é, vira aqui, ah, mano, eu não sei se vai bombar, mas que é um jogo foda, eu tenho, eu não tenho dúvida, tá ligado, o jogo de amanhã é um jogo muito foda, não é pouco foda não, e até então eu só vi um cara trazendo live dele aqui no YouTube, velho, então vale a pena, tá ligado, pelo menos eu sei que vale a pena, deixa eu só encher o bucho aqui, mano, rapidão, porque tá foda, fica com sangue baixo e não vira não, ainda mais, né, peraí, mano, eu vou comer um bagulho aqui, Big Smoke, você é gordo, ninguém fala nada de você comer, então me respeite, bora, não tem lugar pra entrar aqui não? Ah, é aqui, ó, só comer uns bagulho aqui, salve ZK aqui, beleza, mano, seja bem-vindo, velho, pode deixar um like de início e agradeço, tamo junto, não, eu quero trazer Top Gear também, mano, os caras querem porque querem saber que jogo é, mas eu não vou falar, mano, Top Gear eu vou trazer ainda, galera, pode falar, mano, uma puta de um jogo foda, cara, amanhã vocês saberão, amanhã vocês estarão na parte de que jogo que é, amanhã vocês estarão na parte de que jogo que é esse, na frente, mano, amanhã no Instagram eu vou divulgar, hein, galera, no Stories, hein, amanhã no Stories tem divulgação, então, colar na grade, caramba, às vezes eu vou fazer tudo errado, mano, Top Gear, já pensou se fosse Top Gear, mano, nossa, seria muito da hora, velho, mas futuramente, né, a gente tá aí, tá na pauta do canal, mas o de amanhã é um jogo que, tipo, quando eu lancei o canal, mano, eu já, já via fazendo live desse jogo, tá ligado? Eu já olhava assim, já falava, meu, é esse jogo e eu vou trazer, não, não é de futebol, mano, é um jogo do Play 1 que marcou a época, tá ligado? É um jogo do Play 1 muito foda. Onde é que vocês roubaram? Onde é que vocês roubaram? Aê, bosta, fechou. Mortal Kombat, nossa, velho, se eu pudesse trazer o Super Mario, galera, eu ia trazer com gosto, tá ligado? Mas com muito gosto, velho. É só baixar o emulador de Nintendo. Aí eu trago, pode pôr. Eu preciso pegar uma metralhadora, mano. Sabe que estolinha aqui, você é louco, dá pra nada. Pra deixar liberar a Munecho, a gente pega. Tá ligado, vamos pegar esse carro azul aqui. Deixa eu fazer a missão, outra missão aqui. Respeito o Malfoy, voltei. Aí sim, mano. As missões do Odia é mó chata, velho, você tá maluco. Mano do Best Friend, lá. Mano do Best Friend. Mano da missão do BS, né, de novo. Vamos ver o que tem. É aqui pra baixo, né. Mas eu sei, galera, é muito zoado jogar sem áudio, né, mano. Mas fazer o que, né. É o que tem pra hoje. E lá de errado nos trilhos. Lá na qualização da moto esportiva. Salve, Michael Jefferson, beleza, mano? Seja bem-vindo, velho. Galera, pode deixar um like de início e agradeço. Tamo junto. Aí, Lê. É, eu conheço você, Carl. Eu conheço tudo sobre você. Comissão chata, velho. É verdade, Carl. Eu tenho meu olho em você, velho. Como eu dou uma f***. Estamos assistindo você, Carl. Mãe f***. Não dá f***. O que é isso tudo sobre, baby? Oh, Big Smoke. Oh, velho, mano. As missões do Big Smoke. O Big Smoke é gordão, mano. Estou dentro. Bora lá, então. Nossa, essa música é top, velho. Mas eu vou deixar a rádio desligada de novo. Qual que você falou? 007? Não, mano. Eu joguei o do Play 13. Cara, o do Play 13 é muito louco, mano. O do Play 13 é um dos mais da hora que tem, tá ligado? Acho que é o... Operação Skyfall que lançaram o do Play 13. É muito louco, mano. FPS monstrão. O que eu quero trazer, mano, é o... Max Payne, mano. Puta, Max Payne é um jogo muito f***, cara. Eu zerei e gostei pra caramba, tá ligado? A do Exército? Depois eu faço, mano. Eu tenho que descobrir qual botão que faz o do Play 13. Fazer as do Big Smoke e fica mais de boa. Olha só, mano. Olha a referência, galera. Three Cream. Que era uma cópia do GTA na Apple. Os caras zoando. Que f***, velho. 24 horas de jogo. Ah, essa missão. Nossa, essa missão. Essa missão. Vamos lá. Pegar a moto. Esse gordo vai junto? Mano, esse gordo é mó cego, velho. Ah, eu sou imbecil. Tira deles. Então, é o seguinte, mano. Dirigindo o piloto na moralzinha do lado do trem. Esse imbecil não mata ninguém, mano. Olha, olha as NPCs, ó. Vai, Big Smoke. Mete bala nesses caras aí, mano. Vai, filho, cego. Olha o trem de no contra, ó. É patrolar mesmo que esse cara coloca, né? Ó, é fácil. Ae, pelo menos matou um. Vai, filho. Mano, além de ser gordo, ele é cego. Nossa, mano, a moto fica mó pesada por causa do Big Smoke, velho. Dá uma ligada. Olha. Nossa, fudeu. Cadê a moto? Vem, seu gordo, safado. Ah, mano. Não, não. Vou passar por cima desse safado. Cadê ele? Sumiu, né? Ah, undercobre o gordo maldito. Salve, Hudson. Beleza, mano? Seja bem-vindo, velho. Vou deixar um like. Eu agradeço. Tamo junto. Se não for inscrito, se inscreve aí. Vou dar essa missão. Olha também, Alan. É um saco, cara. Galera nova que chegou aí, ó. Poder se inscrever no canal. Deixar aquele like maroto. Compartilhar like pra trazer mais gente aí. Bora lá, galera. Logo mais a gente bate um time, mano. Tô pertinho já, velho. Isso aí, Hudson. Se inscreve no canal aí pra dar uma força, mano. Tamo junto, velho. Me segue no Instagram também, galera. Que amanhã eu vou trazer um jogaço, velho. Amanhã eu vou trazer um clássico dos clássicos. E a divulgação vai ser feita só no Instagram. Se o que quiser saber, me segue lá, mano. Pra dar uma força, beleza? Tamo junto. Vai lá, amigo. Que gordo, safado. Essa motinha, velho. O que mata é que ele é muito cego, velho. Você acelera pra matar os caras e não acerta um, velho. Se é você, não. Você já mete bala nos maluco. Vesgo. Vesgo. Bora lá. Fazer logo essa jossa. Já era? Essa missão é chata demais. Imagina o Big Smoke que é cego pra caralho. Tá ligado, né, mano? Jogando isso vai pedir degrau de dois, cego. É cego demais, mano. Isso é louco. Dá raiva, mano. Porque, tipo assim, você pede pra ele mirar no bagulho e ele mira tudo torto, mano. Essa missão é chata, mesmo. É engraçado. Fizer o bagulho direito, deixar o CJ Monstrão depois, mano. O que você está procurando, Smoak? Alguma coisa. Ah, seu gordo, safado. Vamos embora. Oh, merda. Siga aquele trem. Salve, Valde Glácio, beleza, mano? Seja bem-vindo, velho. Pôs deixando o like de me inscrever no canal. Eu agradeço. Tamo junto. É nóis. Vai, filho. Mete bala. Nossa, mano. Que maluco cego da poxa. Ó. Vou pegar a estrada bonitinha e vou só seguindo mesmo, tá ligado? Não vou aumentar a moda não. Ai, filho. Mete bala. Fechou. Vamos lá. Cego é pouco, filho. Salve, Nivaldo. Beleza, mano? Seja bem-vindo, velho. Quando deixar o like de mim, você agradece, galera. Bora sentar o dedo no like para eu atirar live aí, mano. Bora jogar punhal. Beleza, bora lá. Vai, vô, Biggs, mô. Mata eles aí, mano. Bora lá. Bora seguir a pista aqui. Esse gordo safado não atira. Vai, filho. Vai, Biggs, mô. Beleza, matou dois. Falta só mais um. Se vir trem agora, ó. Que lascou, velho. Se vir trem... Ah, merda. Deixa eu prestar atenção aqui no piloto. Caralho, trem deu um tubo agora, hein. Ó. Vai, filho. Mete bala. O quê? Não deu tempo? Nossa, que maluco imprestável, velho. Meu Deus do céu, mano. A moto vai acabar a gasolina com o Biggs. Mano, que lixo esse Biggs moco, cara. Que maluco lixo, velho. Ele é cego, não mata ninguém. A culpa é minha, tá ligado? Eu sou de mim. Eu sou de mim. O Biggs, vamos. O Biggs, vamos. É, pois é, mano. Horroroso, velho. Horroroso. Tirando, você tá maluco? Cego pra caramba e da missão falha. Tem um tempo, fugindo. Será que eu vou ter que atirar também? Não é possível, mano. Vai fazer a missão do exército, mano. Fale-se. Vamos embora. Esse aqui eu vou deixar pra depois. Esse gordo imprestável, não mata ninguém. Acho que matar todos, né? Salve, Google Gamer, beleza, mano? Seja bem-vindo, velho. Galera que foi chegando aí, ó. Pode deixar um like de mim, se eu agradeço, mano. Tamo junto. Que moto lixo, velho. Ó, que bosta. Láguia parece aquelas cabritas, tá ligado? Esguelando. Ó. Bora lá, Robo. Bora lá, Ryder. Tô um doido. A proposta, deixa eu só fazer uma coisa que eu não fiz. Que eu, por acaso, sempre faço. É que é salvar o progresso. Salve, Alain Pierre, beleza, mano? Seja bem-vindo, velho. A única coisa que ele mata mesmo é a fome. A única coisa que ele sabe matar. Faça eu faço ainda, né, Bruno? Fala a verdade. Gordo, safado. Roubando o tio Sam. Já vi a cutscene. Vamos lá pegar a vanzinha aí. Vamos lá no exército. Você sobe na estrada? Nem entendi. Olha aí. Sobe na estrada como assim? Hashtag respeita. Esse cara é foda, velho. Então, eu preciso descobrir qual botão que serve pra gente poder... Como fala? Pra gente poder subir a caixa, mano. Senão, mascou, velho. Eu não lembro pra cá, né? Pra cá mesmo? Você tem que olhar o mapa, velho. É isso mesmo. A esquerda... Direto... Não, esquerda e esquerda. Beleza. Ou não. Não, aqui é esquerda e direita. Beleza. Bora lá. Cheguei dando um like. Bom jogo demais. Valeu, Rodrigo. Obrigado, hein, mano. Salve, Antônio Silva. Beleza, mano? Seja bem-vindo, velho. Poder deixar um like e inscrever no canal é nóis. Tamo junto. Agora vamos pra cá, que a gente vai sair lá. Salve, mano. Eu tô de novo na live. Salve, Rian. Beleza, mano? Seja bem-vindo, velho. Galera, pode deixar um like de início. Eu agradeço, mano. Poder divulgar a live. Eu também agradeço mais ainda. Bora jogar live com alta, galera. Vamos que vamos. Galera, tá chegando aos poucos. É isso aí. Bora chegando, que eu vou descrever pra dar aquele like maroto. Quando você pega aquele atalho por cima. Ah, tá. É. Eu acho que sim. Mas é esse gordo safado que manda a gente pegar, entendeu? Isso que eu vou por lá. Capota não. Você é louco. A vanzinha tá... Tá no meio, mano. Sai da frente, mano. Manda de imprestável, mano. Os caras não fazem uma, tá ligado? Eu vou conseguir capotar essa van, mano. Eu sou muito burro, velho. Você chegou na parte de fazer autoescola. Ainda não, mano. Ah, lá. Tem que pegar o depósito. Pular o muro e atirar no bagulho. São dados de 20 semanas. E... Pular o muro e atirar na cara desse arrompado. Nossa, na cara. Um tiro na cabeça. Pular o muro e atirar na cabeça. Pular aqui. O que mais acharam de mim? Não, merda. Entra na empilhadeira. Qual é o joio que vai falar? O seu lugar vai empurrar e levar a caixa. Número 2 ou número 8? Número 2. Ele guardou o muro e atirar na verdadeira. Porque eu ia parar para a esquerda e direita. Número 2 ou número 8? Não tá indo essa bosta. Não tá indo, galera. Deixa eu ver se é aqui no controle. Deixa eu ver aqui. 2, 8. Nada. Número 2 ou número 8? E aí, salve. Salve, João. Beleza, mano? Seja bem-vindo, velho. Salve, Sport Games. Beleza, mano? Seja bem-vindo. Pode deixar um like, se inscrever no canal de início. E agradeço. Tamo junto, velho. Opções. Controles. Revivir controles. Abre de veículo. Entrar no veículo. Esquerda, direita. Para frente e para trás. Freio. Atirar. Tchau. 5, missão secundária. Número mais. Alterar. Câmera foi de mão. Olhar para trás. Ver com o mouse. Esquerda, direita. Esquerda, direita. Especial. Control baixo. End. Especial. Control 5. Esquerda, direita. Caramba, e agora, mano? Salve, velhos tempos, esse jogo. Salve, Guilherme Mendes. Beleza, mano? Seja bem-vindo, mano. Então, Sport. Estou jogando no PC, mano. Estou jogando pelo PC, cara. Agora lascou, mano. 4. Deixa eu tentar alguns dos números aqui. Vamos ver. 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Mais. Enter. Enter a câmera, né? Ou não? Deixa eu ajudar o Rider lá, mano. Que o bagulho tá louco, tá ligado? Ele já morreu da outra vez lá. Ele me lascou. Espera aí, filho. Deixa eu ajudar ele aqui. Esse emprestado. Tem mais algum aqui ou não? Não, né? Beleza. Bora, Rider. Vamos pra lá. Vamos. Me ajuda a pegar os bagulho aqui, mano. Caramba, que merda, mano. O bagulho não controla a empilhadeira, ó. Ó. Ah, tá. É aqui, ó. Beleza. Descobri já. Espera aí, que eu vou te ajudar. Vai morrer, mas não vai morrer não, o serprestado. Lado direito é a Shein, mano. Obrigado, velho. Bora lá. Rider, Rider. Rider. Deixa eu ajudar ele. Deixa eu ajudar ele. Beleza. Tem que ajudar, mano. Que senão ele morre, tá ligado? É embaçado. É assim. Deixa eu tentar pegar duas caixas logo, mano. Pegar no meio das duas aqui, ó. Que senão ele morrer, tá ligado? Quem está sendo inimulti sou eu. Beleza Peraí Ryder, aguenta só mais um pouquinho Beleza Cadê as outras duas caixas aí? Ah tá ali ó Já vi Ô meu saco Nossa mano, o carrinho ficou preso, se liga, essa merda não sai daqui mano Olha Cadê? Merda O Ryder vai morrer, velho Pelo amor de Deus, sai daí mano Cadê? Cadê? Cadê que a porra do sangue dele não enche Merda Vai atirar no Ryder não E vai atirar no Ryder não Sai fora Eu não vou deixar A Ryder segura só mais um pouquinho Tem mais? Tem mais Merda Merda Tem mais Tem mais Tem mais Tem mais Deve dar uma Tem mais Pela Apenas Norma Seja E aí, filho! Caralho, mano, eu falo pra vocês, se eu não atiro com ele, ele tinha que ir pro saco, velho! Ah, e o Ari Nubi... Oh, filho da puta! Puta! Vai tomando o cu, mano, caralho, que maluco, um becil, velho! Cacete, meu, que ódio disso, mano! Esse imprestável morre, mano! Nossa senhora, mano! Que maluco, que imbecil, velho! Oh, seu pau, meu, velho! Ah, para! O que os caras falam que a missão é embaçada mesmo, viu? Olha lá! Vou dar uma gesta aqui e sair bolado, tá ligado? Salve, Elau! O Teste já me envia de novo, mano! Salve, homem do Alabama! É isso aí, galera! Vamos chegando, mano! Ali onde tem um cara morto as caixas! Miga Blogueira! Salve, amiga Blogueira! Seja bem-vinda também! Galera nova que chegou aí, ó! Pode deixar um like e se inscrever no canal! Eu agradeço, mano! Tamo junto, velho! Bora lá, galerinha! Bora chegando! Pra quem puder compartilhar a live aí pra divulgar o canal! Eu agradeço! Falta 20, hein, galerinha! Falta só 20 pra bater... 900, mano! Logo mais a gente tá batendo 1k, mano! Bora que bora! Vamos ser imprestável! Mano, eu vou ser muito rápido agora, velho! Agora eu vou ser muito rápido pra pegar essas caixas aí! Vou ficar nervoso! Ah, não! Esse é embaçado, mano! Porque tipo assim... Já é mó treta, tá ligado? Você tem que ajudar aquele infeliz lá! Que ele fica tomando tiro! Tem que fazer tudo sozinho! Tem que controlar a empilhadeira! O desgramado não serve nem pra matar os caras! Tá tomando uma parte de tiro! Aí quebra as pernas do pai aquele! Ah, vou ficar nervoso lá! Ah, beleza! Bora lá! A gente vai resolver esse bagulho aí! Tá tranquilo! Não é essa! Tem que entrar outra, né? Que essa merda aqui é viaduto! Tem que entrar essa aqui, ó! Tem bala demais de pistola, mano! Esse aqui mata! Tipo, você morre, você perde tudo, tá ligado? T-Bot é embaçado! T-Bot é embaçado! Que isso! Os cara surgem na sua frente, né? É galera, agora vai dar certo Pode pá Vou fazer dar certo agora Bora que bora Pega a esquerda aqui na frente Aqui ó, decorei o caminho já Tanto que eu li esse mapa Acabei decora no caminho, tá ligado? Aqui pega a direita Não sei qual vai ser mais chato de fazer Se é essa do Big Smoke Mal raiva, você é louco Mas sabe o que acontece? O sangue do Rider tava baixo Aí quebrou as pernas Eu não achei que a barrinha de sangue contava Mas tudo bem Vou tentar pelo menos deixar a metade do sangue dele de boa Aí nós some da vista Meu sangue pelo menos eu garanto que eu não vou perder Esse sangue ainda passa a manter, tá ligado? Vai cair uma chuva, moleque Tá parecendo aqui que vai cair uma chuva na hora da... Já tá chovendo na verdade E a polícia é cega também, né? Você passa por cima dos caras e não faz nada, tá ligado? Aff, não trabalha aqui pra nada Bora lá Beleza Boa trabalho, CJ Ficou que isso foi uma missão de suicídio Para o show Agora abrime a casa e mantenha esses caras em casa Vamos lá Você quer que eu te derrubar? Só diga algo Você quer que eu te derrubar? Só diga algo Ai, bosta Agora que dá o sangue no último sou eu Mano, um peido Eu morro Nossa, vai te o mano Vai rider, se vira aí Os caras vão pegar duas caixas de uma vez? Não vou nem trocar, mano Eu não tenho sangue pra isso, tá ligado? Pra trocar com os caras Vai rider, deve você aguentar um pouquinho aí Nossa, a caixa não Não dá, mano, tem que ajudar Que foda, ó Sozinho Olha o sangue dele já Como é que tá Prestável do caramba, mano Não dá, mano Não dá, não dá, não dá Não dá, não dá É isso aí, galerinha Vamos chegando, mano Deixando aquele like maroto lá pra fortalecer nós É isso aí Nossa, meu sangue, mano Tem tudo pra dar errado essa missão aqui Mas tudo bem A gente é brasileiro, não desiste nunca Nossa, meu Deus Galera, eu espero de verdade que você não morra, mano Senhora, meu Deus, mano Ah, como é isso aí do seu dia? Muito bem, graças a Deus, mano Sem dinheiro, galera Fazer as missão é treta, tá ligado Primeiro eu vou fazer o seguinte Deixa eu encher meu sangue primeiro Comer alguma coisa Ele tá osso O sangue dele tá no osso, tá ligado Eu tô jogando assim em código, né Pra dar aquela fortalecida, tá ligado Jogar com código eu acho que é apelação Então eu tô de boa Alain Pierre Nossa, mano O Ryder e o Big Smoke, pelo amor de Deus, mano Pensei nos maluco imprestável, cara É esses dois, mano Nossa, esse não é mais cego Que tudo Matei a puta Esse ano eu vou entrar na equipe De jogador jogador de kart Era bom que eu conseguisse se profissional Fazer uma coisa de kart Da hora, hein, mano Show de bola, velho Aí é legal Deixa eu ver aqui Preciso ir pra cá, né É Vou ter que voltar É isso mesmo Beleza Deixa eu voltar Nossa, pensa que isso que eu costumava Eu rodava esse mapa inteiro, cara Não era mais um Quando eu jogava isso aqui Eu rodava o mapa inteiro Não ficava fazendo missão, tá ligado Eu ficava mais rodando o mapa Eu achava legal A galera nova que chegou aí, ó Amanhã, galera Live surpresa, hein Amanhã eu fazia live de um jogo que, mano Com certeza marcou a infância de muita gente, velho Sabe? Quem quiser saber qual jogo que é Eu vou divulgar amanhã no Instagram Não vou divulgar hoje, galera Só amanhã Beleza? Quem quiser descobrir, mano Me segue no Instagram Que amanhã vai estar lá No Stories principalmente É nóis É nóis É isso aí É isso aí Vou comer sorvete aí sim, mano Show de bola É, tá à esquerda É isso aí, galera Foi chegando aí, ó Pode deixar aquele like maroto Já se inscrever no canal Eu agradeço, galerinha Bora que bora Tá certo Ah, até tem gente de patins Seria legal se desce pra roubar o patins, né, mano Desce pra roubar o patins Seria sensacional, mano Aí não dá, né Fazer um co... Merda Cadê o Burger Night de comer, mano Beleza, galera Só isso que eu preciso, mano Essa missão é chata, Tati Ele é uma das mais chatas Que tem no jogo, mano Você não tem noção, cara Aqui é o drive-thru Não, aqui é a entrada do bagulho Vamos lá Vou me encher o bucho Que... Tá osso a situação aqui, viu Só pra encher o sangue, mano Fechou É isso, Jay Come tudo Vambora Vamos buscar aquele Infame do Rider Eu vou fazer outro Então eu vou fazer a do QG Já que essas duas missões Tá amorçado Deixa eu fazer a do... Do... Do Jay ali Nossa, eu não virei por aí Mas pôr muito pouco agora De táxi mesmo Dane-se Essas ratas aqui com o Taxi-Salve Também não dá pra nem pra ninguém Né, mano Vixi, esse cara tá metendo bala, mano Esse cara tá na maldade, galerinha Esse cara tá na menesquência Tá, vamo lá Isso aí galera Que chegou agora Poder deixar aquele like Se inscrever no canal Poder divulgar live no Facebook Ou no Instagram Ou principalmente no WhatsApp Eu agradeço, mano Tamo junto Agora ó Alguém na audiência aí Concordo, Tenente Concordo plenamente com você Mano, o Rider e o Big Smoke Mas eles são mais chatos Que a própria missão Você falou tudo, viu Porque são dois emprestáveis Que não presta pra nada Tá ligado? Esse cara não faz nada direito Nada Ai filho, sai da minha frente Já tem polícia na bota Como assim? Se eu explodir meu carro Vamo ficar pistola Deixa eu pegar esse aqui Bora lá Vou parar não Que tem polícia ali Vocês acham mesmo Que eu vou parar Sendo que a polícia pode pegar E meter arma na cara dele Tá ligado? Eu tinha certeza Que era essa missão Aqui no... 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 Aqui ó O dia aqui atrás É aqui ó Falei? Conheço o rapaziada Ah, sério? A hora passa rapidinho Vou fazer uma horinha aqui Já Já vem Galera, se vocês puderem divulgar live no grupo de WhatsApp Que vocês tiverem Eu agradeço, mano Beleza? Vamo junto Com o preço dos lanches 69 centavos Mas não é centavos O placar tá em chinês, mano Que da hora O letreiro Placar é futebol agora O letreiro tá em chinês, mano Já fala, galera Esse jogo não marcou a época, mano GTA San Andreas, cara Nossa Toda uma house que você colava naquela época 2005, 2006 Ou era GTA San Andreas Ou era PES, mano Que na verdade era o Inning Eleven, né Ou era o Inning Eleven, cara Era muito da hora, velho Era um jogo que realmente Seleça lá, meu Show de bola, velho Era muito da hora Aff, acabei Aí sim Qualquer dia desse Traz aquele jogo da polícia Que eu tinha Conseguido os bandidos E destruí os carros deles Só não me lembro Não é polícia em chasses, não? Acho que é polícia em chasses, hein, mano Esse é do Play 1 também, velho Clássico dos clássicos É muito louco Mas dá meio dia A gente inicia essa missão aqui Porque o Ryder tá de palhaçada com a gente Só pode Ele e o Big Smoke Beleza, agora dá Ah, é 22 Esse cara tá me tirando Pensando que era meio-dia E aí Ah, é Uh Ah Uh 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 10 horas da noite, que sacanagem, tem que voltar Esse cara tá de tiração Fecha a porta, filho Obrigado É a do Big Smoke Na verdade, eu vou precisar de uma metralhadora Big Smoke Não, mas eu vou tentar essa do Ryder de novo, galera Sou brasileiro e não desisto nunca, tá ligado? Ele tinha conseguido É como eu falei, tem que ir ajudando, tá ligado? Se eu não ajudar ele nos tiros, mano, quebra as pernas, entendeu? Agora lá, galerinha Agora que bora Polícia com carros Deixa esse lixo pra cá Senão não vai dar pra gente fazer Bora lá Roubando o tio Sam Beleza Vamos lá e fazer o caminho de novo Minha primeira live que eu fiz de Sandra Ficou felizão lá e falei, caramba, da hora, né, velho? Fui ver a live tinha sido restrita, tá ligado? Aí desanima o cara, né, mano? Meu irmão LB Ele é como um clockwork ninja Realmente Entrando na segunda aí embaixo Eu sou como alguns de vocês, caramba Dê-me um restrita, mano Eu perdi meu irmão e agora eu perdi minha mãe Não importa o quanto o quanto a cidade lhe põe a você CJ, você tem que ficar por suas casas É isso aí, galera, vamos deixar 32 likes Sem show de bola, mano É, mano, realmente Realmente não tem o mesmo desempenho de Need for Speed, cara É nitido, tá ligado? Não vai não ficar um bagulho repetido, tá ligado? Eu tô dando uma dosada, entendeu? Daqui é pra onde? Não É isso mesmo Seria esse GTA em tudo que era pela plataforma Ô, Leandro, aí sim, mano Seja bem-vindo, velho Tô ligado, mano Esse aqui é clássico, né Muitos consideram esse GTA aqui ainda melhor que o 5, cara Então você vê o nível dele de tão foda que é, tá ligado? Novamente eu peço, galera Quem puder me seguir no Instagram, mano A divulgação do jogo de amanhã vai ser feita lá, beleza? E é um clássico, mano É um clássico do Play 1, tá ligado? É a dica que eu posso dar pra vocês Que é um clássico do Play 1 Essa hora o bônus deve estar comendo, mano Isso é num bicho esfomeado, é o bônus, velho Que bom que ele aparece aí, esse trago É a missão que tem que pegar as caixas Só que o bônus, mano O problema é nem pegar as caixas O problema é o Rider sobreviver, mano Entendeu? O problema é o Rider sobreviver Nossa, vida, que cheiro bom Você pergunta ainda? Você faz pra mim ou eu pego aí? Valeu, vida, Deus abençoe Waffle, quem já comeu Waffle aí? Manda pra mim aí, vamos ver se os caras são bichão, mano Nossa, o cheiro tá muito bom, mano Eu acabei de almoçar e eu tô com fome, você acredita? A fome tá gritante, o estômago tá gritando aqui, galera Vamos lá Vamos lá Não, filho Não, filho Beleza Fechou o Rider Faz o seu, meu amigo Dá a ser muito rápido, mano Beleza, um já foi Um já foi, um já foi Outra caixa agora Se eu ter que conseguir colocar duas caixas antes que o Rider morra, mano Pra mim é lucro, tá ligado? Beleza Agora eu vou ter que ajudar na trocação Peraí É aí que eu vou lá Ai, porra, mira nele Cadê o outro? Bora lá, Rider Sem tomar tiro, hein, filho Por favor Beleza Aí, agora tá fluindo o bagulho, hein, mano Por favor Melhor ainda Nossa, que cheiro maravilhoso, mano Beleza Agora vamos lá fora Pegar as outras duas caixas Vai, Rider Pelo amor de Deus Não morre, mano Peraí, peraí, peraí Vamos lá, ajuda ele Cadê Morreu, né Morreu, beleza É isso, mano Você ajuda o Rider ou morre Mas é tudo a missão, tá ligado Já vi Beleza Falta só uma caixa, galera Eles estão caindo Fechou, beleza 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 Sangue cheio Show de bola Cara, não para de vir Cara, mano Fechou, galera Beleza Salve, Anderson Beleza, mano Seja bem-vindo, velho CJ, sai Seja bem-vindo Seja bem-vindo Não, não Seja bem-vindo Seja bem-vindo Ai, filho Entra, meu Eu vou sentar o pé Eu vou sentar o pé, velho Já pego Já pego Até que deu certo agora, né Galera Suiu Sai da frente, mano Estava com saudade das lives É, pois é, Anderson Você sumiu também, mano Onde que eu tenho que colocar Essa porra Desse carro, velho Ah, moleque Missão comprida Essa merda Com bicadas Essa merda Foi uma merda Ah, entendi, Anderson Tamo junto, velho Vou pegar já, vida É, vou pegar já agora Ah, moleque Respeito Vamos lá pegar, tá, galera Peraí, já volto Tem suco, vida Vou mostrar seus gotes culinários Limão Limão Ô, de uva Vou mostrar seus gotes culinários Ó, galera Sinta a inveja Da mãe que eu tenho, ó Dá uma ligada Minha mãe é zica, mano Eu tô com fome também Foi de tudo, beleza? Salve, Alexandre Beleza, mano? Você já me vindo, velho Agora passamos Tá vendo Que beleza Só dá uma mastigada Aqui Tá bom, hein, vida? Tá maravilhoso Aí sim Quer gelada? Sim O povo tá pedindo aqui, ó Que maluco Quer um pedaço, Orlando? Eu vou mandar pra você, mano Salve, Tony Jorge Beleza, mano? Seja bem-vindo, velho Poder deixar um like já, mano É nóis Tamo junto Galera, por gentileza Senta o dedo no like, mano Quem pode, pode Tenho sorte que minha mãe Deixa os bagulhos no esquema Tá ligado? Daí, aí Fica mais fácil Né nó, vida? Mapa É aqui, ó Beleza Pra cá, né? É isso mesmo Partiu salvar o Partiu salvar o progresso, galerinha Já pego Já pego, vida Cadê, vida? Já fui e já voltei, galera Tá aqui Pois é, né, Erlandson É incrível, cara Toda live eu tenho dois ou três, mano Dislike Mas olha pra mim Você acha que eu ligo? Só me fortalece só Meu parça Bom é que eu vejo quem corre comigo, tá ligado? Você O que aconteceu? O que é que eu fiz? A gente sempre tá colando nas lives Isso aí, mano É que importa mesmo, tá ligado? Ô Kelly, salve Beleza? Seja bem-vindo aí, tamo junto Joguei tanto esse game Que na época do BZ até enxurrei Aí sim, hein, machine, beleza? Salve, F1, tamo junto, velho Isso aí, galera Chegou agora pra deixar aquele like maroto Eu agradeço, mano É nóis Ô Kelly, seu amor não tá aqui hoje não, viu? Bônus Seu amor deu um perdido Hoje na live Mulher, mano Nossa, que louco Salve, mano Salve, Bruno Beleza, mano? Se inscreve no canal aí pra dar uma força Beleza, Bruno? Tamo junto, velho Sai da frente, filho Concordaste comigo? Ah, não, mano Nesse bagulho que você falou Não concordo, não, é, filho? Sem maldade, mano Essa é a segunda live que eu estou vendo sua Aí sim, olha lá Legal, obrigado, mano Galera que chegou agora Amanhã, mano Tem live Jogo top, velho Top, 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 mano Jogo que marcou a época, tá ligado? Eu joguei muito na infância, por sinal Só vim pra ver ele é foda Só que ele mete o ovo Bônus, amor Small Lu Welcome, Small Lu Subscribe to the channel, please Ou se você for português Se inscreve no canal pra dar uma força Se você for americano Obrigado por assistir Galera, por favor Não me julguem pelo meu inglês, tá? Isso aqui é horrível Mas enfim É o que tem pra hoje Ô, caralho Olha que filha da puta, mano Olha que filha da... Olha, mano E a polícia não faz nada Se é imprestável O cara batendo no meu carro Falando, viu? Bora lá, galerinha Ah, puta Morreu Salve, Patrick e Gabriel Beleza, mano? Seja bem-vindo, velho Pode deixar no like, é nóis Tamo junto Se não for inscrito Se inscreve aí pra fortalecer É nóis Mano, tomara que esse gordo Pesado De merda Mate esses caras, mano Nossa, que maluco Que maluco lixo, velho Ô, baleia Vambora Galera, pensando em uma missão Que... Pelo amor de Deus Manete bala, seu gordo safado Ele não mata, mano Ele não mata Baleia do caralho Não mata Pelo menos um já morreu Vai vir um trem contra agora Ó, filha da puta NPC do caralho Ó, velho Ó, baleia Mano, que NPC lixo Ô, vinda, você acha que eu falo o palavrão? Caralho Não pode Vai, miguio Smoke, dá atirando nos caras Ah, não vai dar tempo Caiu mais um Caiu mais um Vamo lá Vamo lá Vamo lá Ah, bosta Acabou Deu ruim Deu ruim Deu ruim, esquece Deu ruim Deu ruim Cadê a moto Cadê a moto pelo menos A moto tá por aqui Engraçado que o Big Smoke Solve no mapa também Não, não dá Que bosta, hein, mano Olha a assada, velho Ah, tá bom Agora tô no meio do nada Do nada Do nada Tô no meio do nada Sem carro Então, mano Ah, você tá maluco, mano Big Smoke é muito ruim, velho Muito cego, velho Se pode, faça a missão do Do Odi, então Do Odi Tô no PC aí, Machini Você pode me falar o código, mano? Porque se eu conseguir Pio com o carro aqui agora É mais fácil Do que ter que andar tudo isso Tá ligado? P, D, N, E, J, O Mas é em maiúsculo ou minúsculo? Qual que é o esquema? Já era Vamos ver Não dá pra entrar aqui, né? Não dá sim Não dá Não dá nada É só Isso é enganação Só Tá bom, vai É P, D N, E, J, O H Trapaça ativada Cadê? Peraí que não apareceu, mano Bugou P, D, N, E, J, O H P, D, N, E, J, O, H Ah, tá Ah, esse carro aqui é o bicho, mano Valeu, Machini Obrigado, velho O trem levou o carro Carro da Nascar, velho Animal Vai, Machini Passa pra mim Por favor O código de arma, mano Eu ia zerar sem arma, mas Tô nem vendo E o de vida também Por gentileza Vou ficar de palhaçada Nada, mano Não peguei eu vou carro U-Z-U-M-Y-M-W Pera aí Pera aí que eu vou fazer esse código aqui Esse machine é mito demais U-Z-U-M-Y-M-W U-Z-U-M-Y-M-W Ah, moleque Nossa, tem bala que sobe Nossa, cê é louco Pode vir quem for agora Igual que é o outro, vida não lembra Mas obrigado, mano Valeu, velho Agora, meu amigo Pode vir a Groove Street Pode vir os balas Pode vir todo mundo Vai meter bala em geral Vai tá socado de bala, velho Tá beleza, eu divido, eu não preciso Eu já vou comer um lanche aqui Vou ficar suave, tá ligado? Vou parar de frente aqui Bora lá Bora encher a pança Tem o código do carro monstro Machine mito A, G, B, D, L, C, I, D Já faço A gente pá Pra caminhar um monstro, esse? Top, hein, mano? Beleza Deixa eu ver aqui Tá bom Vem pra cá, né, que tem mais espaço Vamos lá A, G, B, D, L, C A, G, B, D, L, C, I, D Eita, Giovana Nossa, que esse aqui Passa por cima de todo mundo Ó Tem esse carro no GTA V, mano O mais incrível é que com as mesmas pinturas Tá ligado? Tá ligado? Vamos ver se é o mais da hora Tem que passar por cima dos amiguinhos também Joga GTA IV Tem isso ali em gráfico É, o GTA IV é verdade O GTA IV é da hora Mas A gente tem que a física dele Mais da hora que a do 5 Tá ligado? Mas enfim, né O GTA IV eu joguei pouco Mas eu particularmente olhei É, é É É uma história Você fala Nossa, que jogo foda Tá ligado? É um Sandrias da vida Mas enfim, né Me dizem assim Você tá achando a missão do trem chata? Você não viu nada A missão do aviãozinho Quero ver se a missão do aviãozinho Nossa, mano Esse carro pra cá pro cá Pelo amor de Deus Dois palitos Acho que esse é o código do tango Que da guerra Não tem esse design Se é Panzer ou Panzer Demorou, mano O tanque eu pego depois Foi invadir o exército Tinha que fazer uma baguncinha De leve ainda Ainda mais agora Que a gente tá com a K45 De pente alongado Entendedores entenderam O que eu disse Pô, mas valeu Machirice Tá me ajudando pra caramba Só os códigos de arma Que você me passou aqui Já era Fazer uma baguncinha de leve Pode pá Agora é só esperar Dar o horário Fazer uma horinha aqui Fazer um 10 Quando eu como Converso com vocês A gente faz essa missão aqui É depois das 22 Então tem que esperar um tempo Não lembro nada É nóis, mano Tamo junto, velho Galera Vocês podem deixar um like E inscrever no canal Que não se inscreveu ainda Bora lá, mano Falta pouco pra 900, hein Pouquinho, velho Falta pouquinho, meu Se não tem noção Bora lá, CJ Vamos ver qual é a fita aqui Vamos ver a arma que a gente tem Serra elétrica, mano Nossa A pistola, a 12 A metralhadora A sub Nossa, tem até bazuca Você tá maluco Bolsa, vixi Esse aqui é qual kit de arma Que é o 2 ou o 3 É, tem que ver, né Tio Hadith Salve, Tio Hadith Seja bem-vindo, mano Beleza Pode deixar um like Se inscrever no canal Mas tamo junto Pra atirar a polícia É a exato crime Valeu, mano Eu vou deixar anotado aqui também Pode pá Por favor, Zachary Se eu puder divulgar, mano Pra trazer mais gente pra live Eu agradeço, velho Porque quando eu comecei Eu tava com 880 Agora eu não sei quanto está, tá ligado Não fico parando pra ver Mas falta pouco, mano Mais 20 agora é É 900 inscritos É, Bruno Você já Ó Tá servido? Whey foi com Nutella E banana Então ninguém se inscreve Eu acho que uma pessoa Só se inscreva na live de hoje Se tivesse fazendo live Nem de Fallout Speed Tinha batido Certeza Os caras ajudam, mano Os caras não colam na live de GTA, tá ligado Demoroso, ok Obrigado, hein, mano 59 e 10 horas Bora fazer a missão Vida na praia Olha ele E o álbum Bora jantar agora Nossa, eu vou fazer a missão Essa da DJ lá, né Ô, Zé, aí sim, mano Obrigado, velho O que é que eu roubo? Nossa, isso é horrível Tá, 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 já entendi Esse OG, mano Essa é a mais fácil Essa é a mais fácil de todos Essa aí É verdade, mano Tá ligado, né, né, Anderson O Anderson já pegou a ideia Já que eu quis dizer Da vibe E eu vou de moto Filha da mãe Ah, para, 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 para Eu vou de moto Que eu sou descolado Ah, bosta Desliga a rádio Senão vai dar morse Bora lá, galerinha Bora lá Que tá tendo, tá tendo, tá tendo festa ali Olha lá Só que é a DJ lá Bora lá A gente precisa dançar Qual que é o DJI3? Mapa É, aí Configura as opções Ajustar controles Confirmir controles Controles a pé DJI3 Qual que é o DJI3 aqui? Conversa sim, não Y Então eu vou apertar o Y Dane-se Bora lá Vamos ver o que você tem E aí Vamos ver o que você tem Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto